Olá, meus viajantes e montaístas do Brasil e do mundo! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Estou aqui tudo tranquilo, pessoal. Bom, hoje eu vou fazer um passeio aqui do Porto, um trekking do Porto. Porto São Bento até Porto Gaia, que é perto aqui. Quer dizer, perto nós vamos andar mais ou menos uns 25km, mais ou menos. A gente vai andar até a praia que tem lá para baixo do Porto Gaia, que é bem bacana. Então fica, se nós vai ganhar todas as informações, passar pela Ponte de Ferro ali, bonita, Catedral aqui, do Porto. É top demais esse passeio. Bora para cima, galera! Bom, isso aqui é a lateral da Catedral. É um ponto que tem muito turista. Vejo frio aqui, estamos em março, mas já vi uma galera já começando a visitar aqui. Olha só que bacana aí, ó. Ah, é a Catedral, galera. Olha só que bacana. E aqui vamos seguindo. A gente desce aqui agora. Depois passa a Ponte de Ferro. É isso aí, ó. Vamos lá! Hoje, assim, está um pouco nublado. Então a chuvinha fraca parou agora. Acho que vai chover, mas é pouca chuva. Não muita coisa não. Tem chance de mais pouca chuva, chuva fraca. Olha só, a cidade do Porto é uma cidade muito bonita. Bem encantadora, mano. Aí tem a Ribeira ali, que é muito bonito. Passei de barco, ele não fez fácil ali, que é muito bonito, vale a pena. A Ponte de Ferro aí, galera. Luiz Henrique... Luiz... Luiz Quinto. Olha só que bacana. Dom Luiz Quinto. Uma ponte famosa. E aqui é a Ribeira. Vai tomar que abre um sol aí. Tá um solzinho já. Mas parece que vai fazer dia bom. É isso aí. É, cabral! Espírito de Sonho. Sempre recebendo seus sonhos. É por essa vista aqui, galera. Olha a ponte aí. É bonita demais. Aqui é a Ribeira. Esse caminho que eu vou fazer aqui é um caminho bonito. A gente percorre a Ribeira toda aqui. Não era cedo ainda. Os passeios de barco. A esquerda tem as adegas, né? Aí tem a Sálemas, tem a Kalem, tem várias aí, né? O da Ferreira também. Vim Ferreira. Porto Cruz. Tudo do lado de cá. Então, eu já visitei a primeira vez que eu vim em Portugal. A Sálemas. Sálemas. Mais à frente ali. Então, também é um passeio legal de fazer. Os barquinhos aí, ó. Porto é, claro, a cidade que você tem que vir quando vier a Portugal. Se vier a Portugal e vier a Porto, você não vier a Portugal, praticamente. Então, tem que ver. Visitar, conhecer. Bom, a Ribeira aí, ó. Dia bonito, ensolarado. Olha só que bacana. Aí tem essa... Aqui chama de... Passadiços, né? Galera correndo, fazendo atividade física aí. E vamos que vamos. Vamos lá rumo a... Estamos lá em Gaia, né? Aqui é Gaia já. Pra vocês entenderem. Aqui é uma parte que tem muitos iates, ó. A gente vai pegar uma parte de praia lá pra frente, depois. Esse aqui é o nome da praia. Esse aqui do outro lado é a praia de Matosinhos. Aqui eu não sei se é pova do Varzinho. Acho que é pova do Varzinho. Uma praia famosa aqui no Porto. Esse aqui do outro lado, lá, é Matosinhos. Que eu já fui, já, ao outro lado do mar aqui, ó. Quer dizer, do rio, né? Esse aqui é um rio, não é um mar. Rio Douro, né? A gente passa a parte aqui agora, ó. Beleza. Aí, galera, ó. Bonito, né? Aqui, os iates aqui, ó. Quer dizer, barquinho, iate pequenininho, né? Tem uns maiores também, né? Lembrando lá do rio, lá. Marino da Glória, nossa. Esse aqui é... Nem chega aos pés, lá. O que tem lá. São iates gigantes, lá. Você vê o poder aquisitivo aí, né? A diferença da... Os iates daqui vão lá do Rio de Janeiro. Bom, aqui seguindo em frente... A gente passa na praia lá na frente, que é... É um ponto bem bacana, bonito aqui, ó. Vamo lá. Aí começa a chover agora. Como é que tá agitado o mar? Nossa, que bacana, né? É uma chuvinha fraca, né? Mas botei a capa aqui porque... Vai ficar essa chuvinha, vai e volta, vai e volta. Normal. Certo é do ano. Nossa, que bacana essa orla aqui, ó. Isso aqui é Gaia. No porto. Ó, voltando agora do trekking. Olha só como é que tá bonito agora. O tempo limpou. Parou de chover. Agora acho que não vai chover mais porque tá... Ficou bem limpo o céu agora. A galera caminhando aí. Olha só que bacana. Portugal tem essa grande vantagem. Assim, no inverno... Esfria, mas aquele frio assim. É um frio que suporta até uns 15 graus, agora ou mais. Em pleno inverno, então dá pra você se deslocar, né? Diferentes países lá de cima, como a Suécia, Finlândia, que é muito frio. É até difícil sair de casa. Neve, aquela situação toda, né? Só que é bem mais tranquilo. De você poder caminhar à vontade, né? Bota um casaquinho e pronto. Não tem muito problema. Olha que bonito, ó. Aqui tudo é Gaia. E assim finalizamos o track de hoje, galera. Então no vídeo já era isso. Obrigado a todos que querem até aqui. Um forte abraço. Até a próxima vídeo. Tchau, tchau.